Por que dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas Por que dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas Por que dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas Por que dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas A Ele é a glória A Ele é a glória A Ele é a glória Para sempre, amém A Ele toda a glória A Ele é a glória A Ele é a glória A Ele é a glória Para sempre, amém Oh, aleluia Toda a glória pertence a Ele Ele é a glória A Ele é a glória A Ele é a glória Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos Quão profundo, quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos A Ele toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra seguir a fé A Ele toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amém Pra sempre amém A Ele a glória 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 Pra sempre amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória